O que é isso, seus mitos? Tudo bem com vocês? Galera, eu estou deixando um like nesse vídeo E pra você que é novo aqui no canal Está conhecendo o canal agora Aqui embaixo é inscrito em vermelhinho Inscrever-se, clica aí e se inscreva aqui no canal É galera, que rodada foi essa, hein mano? A rodada até que estava sendo bacana, né? Mas aí o Atlético Mineiro tomou o gol do Curitiba E pra piorar, meus amigos O Atlético Mineiro tomou o gol E na mesma hora, o Guilherme Arano Já entra no time sem SG Aí foi pra acabar de vez O time aqui do canal, né, fez uma pontuação Excelente nessa rodada tão ruim, né? O time aqui do canal fez 70 pontos E ainda valorizou duas cartoletas E você, como que foi nessa rodada? Você foi bem na rodada? Você ainda tem algum jogador Pra jogar nessa rodada? É isso mesmo, meu amigo, eu estou gravando o vídeo Com o mercado do cartola fechado Tem que gravar sim, né? Porque o mercado Fica tanto tempo em atualização Que a gente nem sabe quanto que vai abrir Mas aí sim, galera, decidi gravar o vídeo pra vocês Que eu já tenho uma base do meu time Para a quarta rodada, beleza? Então eu vou passar minha base para vocês E roda a vinheta Bom, pessoal, então vamos começar pelo nosso goleiro, né? Só lembrando que o time aqui do canal fez 70 pontos Mano, foi uma pontuação muito boa, né? Em comparação às pontuações que teve nessa rodada Isso aí de o Atlético Mineiro tomar um gol, velho Tomar o gol do Curitiba, cara Acabou com a pontuação de todo mundo E eu queria pedir a vocês para me seguir lá no Instagram Beleza? Me sigam lá no Instagram Instagram é nosso cartola Lá eu passo muita dica bacana para vocês Então vamos ir para os goleiros, né, pessoal? O goleiro que eu vou escolher ir para a rodada É o Cássio do Corinthians, né? O Corinthians pega o Fortaleza O Fortaleza fez apenas um gol no Brasileirão até agora Teve esse jogo aí por fora que ele ganhou de 4x0 Mas o Brasileirão fez apenas um gol E eu acredito que o Cássio vai fechar o gol Então é minha indicação ir para a rodada, beleza? E eu tenho também mais duas opções para vocês, né? Eu tenho aqui a opção do Jailson Do Atlético Mineiro Que também é uma boa opção para a rodada E temos também o Daniel do Internacional O Internacional joga contra o Havaí Já o Jailson, né, do Atlético Mineiro Joga contra o Atlético Paranaense Os dois jogam em casa, beleza? Então essas aí são as dicas para goleiro Agora vamos passar aí para os zagueiros A nossa primeira opção, galera Que já está no nosso time É o Natan Zagueiro do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro, né, galera? Joga fora de casa contra o Goiás Natan está dúvida Mas provavelmente vai jogar Então até o momento ele está no nosso time Beleza? A segunda opção aí Que já vai estar no nosso time também É o João Victor do Corinthians Lembrando que o Corinthians Joga contra o Fortaleza E, mano, não sei porquê Mas eu acredito no SG do Corinthians Contra o Fortaleza Vamos ver, né, pessoal? E ainda tem mais outras boas opções Tem o David Braz do Fluminense Que nessa última rodada Foi mal Desvalorizou E ainda está desvalorizado Você pode ganhar cartoletas com ele Beleza? E temos também o Iago Maidan Do América O América que joga contra o Atlético Paranaense Show de bola, galera? Agora vamos passar aí para os nossos laterais Primeira opção aí, né? Que eu vou citar para vocês de lateral É o Mariano do Atlético Mineiro Beleza? Então já está escalado aqui para o nosso time Colocando dois defensores do Atlético Mineiro Contra o Goiás Pode ser perigoso, né, pessoal? Até acabar a rodada Quando o mercado abrir Vou analisar direitinho E ver se vale a pena Ir com dois defensores do Atlético Mineiro Até porque na última rodada Todo mundo estava muito confiante Mesmo assim ele tomou gol Mas, por enquanto Está o Mariano no nosso time, ok? Segunda opção aí Que eu vou passar para vocês É o Sarávia, né? Do Botafogo Sarávia, ele é mito Nas roubaras de bola Botafogo joga com o Juventude Tem tudo para manter o SG Fazer umas roubaras de bola E quem sabe ele ir fazer por volta Dos oito pontos, beleza? Então o Sarávia também está escalado No nosso time Lembrando, pessoal Que eu estou gravando esse vídeo Com o mercado fechado Assim que o mercado abrir Pode ter, com certeza Terá atualizações nesse time Show de bola? Então vamos ir, pessoal Já que nós escalamos a nossa defesa Vamos escalar de uma vez, né? O nosso técnico Já que eu coloquei dois defensores do Corinthians Aí na zaga, né? Vou colocar também o técnico do Corinthians Que eu acredito nessa vitória Do Corinthians Compro Fortaleza, beleza? Quem quiser também pode colocar O técnico do Internacional Internacional joga contra o Havaí Acredito que também seja uma boa opção Então agora aí Vamos passar para o nosso Crio de meias Fechou? A nossa primeira opção aí, né, pessoal? É o Nath Fernandes, né? Atlético Mineiro jogando contra o Goiás Show passado que era para o Atlético Mineiro Ter ganhado Não ganhou, empatou Então agora ele vai correr atrás do prejuízo Fora de casa E o Nath Fernandes Ainda não brilhou, né, galera? Nesse campeonato Mas aí contra o Goiás Tem tudo para fazer um bom jogo Então ele é o primeiro nome A estar no nosso time A nossa segunda opção É o Willi do Corinthians, né? O Willi que teve uma rodada dessa Que, mano, mitou bonito Eu não sei se foi na primeira rodada, né? Que ganhou de 3x1 do Botafogo Não sei se foi na segunda rodada Que ganhou de 3x0 do Havaí Não, na segunda não foi, não Acredito que foi na primeira Então vamos torcer, né? Para nesse jogo aí Contra o Fortaleza Para ele repetir aquela qualidade, né? Então ele é a nossa segunda aposta No meio de campo Agora vamos para a terceira aposta, né, pessoal? A nossa terceira pasta Vai ser o Elton Rato, galera Ele, vamos estar apostando nele O Atlético Goiâniense, pessoal Que joga contra o Cuiabá, pessoal Mas vai ser fora de casa Mas eu acredito no potencial dele Que ele tem aí tudo para fazer uma Boa pontuação, né, galera? Mesmo estando fora de casa Mas temos outras boas opções para vocês também, né, pessoal? Temos aí, ó, o Zarate, né? Também do Atlético Mineiro Se ele jogar é uma boa opção Temos aí o Lima, né? Do Ceará Que também é uma boa opção para a rodada Tem o Vina Tanto o Lima quanto o Vina São excelentes opções E temos também o Edenilson Do Internacional Que também é uma opção Uma excelente opção Pessoal, agora que eu estou me lembrando aqui Eu não citei opções de laterais para vocês Beleza? Eu deixei salvo aqui, ó Temos aqui o Egídio Do Curitiba, né? Que é uma boa opção Rafinha do São Paulo Temos o Lucas Piton Do Corinthians, né? O Corinthians jogando contra o Fortaleza Pode ser uma boa E temos também o René do Internacional Beleza? O Internacional aí Que vai jogar contra o Cheu, vê minha colinha O Internacional que joga contra o Havaí René é uma boa opção Beleza? Então, galerinha Vamos ir passar para o nosso Crio de ataque O nosso primeiro jogador A ser escalado, né, galera? Vai ser o Hulk Do Atlético Mineiro Mano, eu estou até muito pensativo, né? Porque eu já tenho aí Quatro peças do Atlético Mineiro Eu tenho o Nathan Mariano Nacho e Hulk E o Goiás E jogando fora de casa Contra o Goiás, pessoal Eu acho que pode dar ruim Então eu vou deixar aqui Mas assim que o mercado abrir Eu vou dar uma analisada melhor, galera Eu acho que eu não vou ficar Com esses quatro do Galo, não Que é muito perigoso Mas o Hulk É nossa primeira opção A nossa segunda opção Vai ser o Roger Guedes, né? O Corinthians jogando Encontro Fortaleza Na rodada, quer ver? Na segunda rodada, pessoal O Corinthians ganhou de 3x0 do Havaí E o Roger Guedes guardou 3x0 O cara mitou Fez, se eu não me engano, 25 pontos Então nesse jogo Encontro Fortaleza Está escalado no nosso time E a nossa terceira opção, galera É o Erisson, pessoal Do Botafogo, né? O cara vem jogando demais, pessoal E nesse jogo aí Jogando contra Deixa eu ver aqui, né? Só na minha colinha Lembrando aí, pessoal Que o jogo entre Flamengo e Palmeiras Já aconteceu No meio de semana Então pra essa rodada agora Não tem Flamengo contra Palmeiras, não Beleza? O Botafogo joga contra o Juventude Então o Erisson está escalado Para o nosso time Ah, Jair, o Tomás Tem opções melhores? Mano, claro que tem Tem o Igor Paixão Que está jogando o fino da bola, né? Igor Paixão do Curitiba Temos aí também o Calério de São Paulo, né? Que é uma boa opção O Cano, galera O Cano que já começou a ficar uns jogos E sem guardar um gol, né? Então já está na hora dele fazer gol, né? E por fim aqui, pessoal Temos aí o Felipe Azevedo O Felipe Azevedo, né? Do América Mineira É uma excelente opção também São Paulo joga contra o Santos, né? Calério Acredito que o Calério vai guardar Um golzinho nesse jogo E por fim, né, pessoal Vamos aqui escalar o nosso Capitão Nosso Capitão vai ser ele Vai ser o Mito Hulk, né, galera? Ele está escalado aí Como o nosso Capitão Na rodada passada Ele estava meio morto, né? Mas nessa rodada Acredito que ele vai fazer Uma excelente opção Então talvez eu coloque O Roger Guedes, né? Ou o Scaligo O Corpaixão Quem sabe de Capitão E se vocês verem Quando saírem O time atualizado Aqui no canal Bom, galera No mais é isso aí, né? É só um esboço mesmo Para vocês Para vocês terem uma ideia Mais ou menos De como vai ser Nessa próxima rodada Nessa quarta rodada E só lembrando Que de agora em diante, né? É assim que funciona A valorização Os desvalorizados Têm a tendência A valorizar E os valorizados Têm a tendência A desvalorizar Bom, galera Então é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like E lembrando a vocês, né? Que assim que o mercado abrir Eu vou gravar outro vídeo Para vocês Com o time Totalmente atualizado Beleza? Então é isso aí, galera Então falou Valeu É nóis E até a próxima